Bom dia, boa tarde, boa noite para o povo querido do Brasil e do mundo! Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, para dar dicas. Sim, hoje seremos a pessoa que vai dar dicas para você que está se preparando, está se planejando para vir para a China. E o tema de hoje dessas dicas são cinco dicas sobre idioma, o mandarim. Então eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura Waman Zouba. Viajar pela China, gente, pode ser uma experiência inacreditável. Esse lugar, esse país tem tantos lugares inimagináveis, ou que a gente até já viu em filmes, que são imagináveis e que estão na telona. Só que, né, uma coisa que pega muito aqui é o idioma, o famoso mandarim. Então, a primeira dica é, aprenda algumas frases e expressões ao chegar aqui. Não vou dar uma aula aqui de mandarim não, tá bom? Porque eu não sou laoshi. Mas, vou falar algumas aqui, ó. Ni hao. Ni hao significa, oi, olá. Se você falar para mais pessoas é, ni me hao. Beleza? Obrigado, obrigada. Xie xie. Xie xie. E uma frase a mais importante de todas. Do xiao qian. Essa é, essa é muito importante. E falar tchau. Tchau. Zai jian. Zai jian. Ou o famoso bye bye. Segunda dica. É óbvio, gente, que vocês não vão conseguir aprender muitas coisas, né? Nesse pouco tempo aí que vocês vão ter de se preparar para vir para a China, até mesmo, porque tem muita coisa para aprender sobre esse país e organizar a viagem em si. Até vou deixar aqui a deixa para quem quiser me contratar. A gente viaja pela China inteira. Então, o problema com a região é vocês não vão ter se contratar a tia Tassi, tá bom? Aí vocês já sabem como me encontrar. Pode até deixar a mensagem aí nos comentários. Ou também ir lá no Instagram. Que eu sempre deixo o link aqui na descrição, tá bom? Então, gente, assim, como eu estava falando, vocês não vão conseguir, não é milagre, vocês aprenderem várias frases que vai fazer com que você fique, uuuh, né? Seja super fácil para vocês viajarem aqui com o chinês básico. Não é. Até mesmo para mim, às vezes, dependendo com a pessoa com quem que eu vou conversar, o que acontece? As pessoas não me entendem. Ou, assim, não generalizando, mas já generalizando. Muitas vezes são pessoas, sim, mais no interior, que não têm contato com estrangeiro. Ou pessoas mais idosas, que não têm muita paciência com a gente. Mas, enfim, porque muitas vezes a gente ou não fala muito, fica assim, né? Eu meio que estou na bolha aqui dos brasileiros, ou pessoas que falam inglês, e aí acabo não praticando. E tem uma coisa ou outra que eu acabo falando numa entonação, que não é a entonação certa. E aí tem gente que fica assim, hã? Tem budão. Mas, enfim. Então, os aplicativos que você pode usar. Tem o Google Tradutor. Só que o Google... O Google... O Google, não, né? Só que o Google Tradutor, ele só vai funcionar com o VPN. E essa vai ser uma outra dica, mas eu vou falar bem rapidinho aqui. O VPN, gente, é o Virtual Private Network. É um aplicativo que vai mostrar que você está virtualmente fora da China. Ou seja, você vai conseguir usar todos os aplicativos do Google, Instagram, YouTube, WhatsApp e tudo mais. Estando na China, mas virtualmente estando em outro país. Então, para usar o Google Tradutor, você vai ter que ter o VPN. Um que eu uso, que eu vou até ver aqui para mostrar para vocês, é o Dear Translator. Eu acho que vocês conseguem baixar, estando fora da China, Deixa comentários aí, se vocês conseguem. Esse, para mim, eu acho que é um dos melhores. Que tem um papagaizinho assim, ó. Vou deixar aí algum lugar para vocês, editor. Coloca aí, ó. E esse daqui é muito legal também, porque além de ter vários idiomas, você consegue falar em tempo real. Assim, tempo real, né? Você fala... E aí, ele traduz para o outro idioma e sai a voz. Então, aí você coloca e a pessoa vai ouvir. É óbvio, gente, como qualquer tradutor, você tem que falar muito claro, sem gírias, com pausa, né? Tem uma boa dicção, que aí ele vai conseguir pegar muito mais facilmente o que você está querendo falar. Não vai adiantar você falar assim, Você está bem? Né? Você está bem? Né? Tem que falar bem assim. Não tão pausado, mas bem claro. Assim, vai ser muito mais fácil para o tradutor ali conseguir traduzir mais eficazmente. Tá bom? Terceira dica. Tenha todos, todos os lugares, todos os endereços em mandarim. Gente, eu falo... Eu falo que... Ó, o planeta China... Eu falo que é um planeta porque tem muita coisa diferente aqui. Ouso dizer, não sou uma pessoa muito viajada, né? Mas, eu ouso dizer que a China, se não for o único país, é um dos poucos países que você entra num táxi e você fala... Ixi, a geladeira começou a fazer barulho. Peraí. Voltei. Aqui, gente, eu falo que se não for o único país, é um dos poucos países que você entra dentro de um táxi e você falar airport, aeroporto, aeroporto, ou hotel, hotel, hotel... Ninguém, nenhum taxista vai entender. Então, não adianta. Para vocês terem uma ideia, olha só o quão diferente. Hotel é Jodian. E aeroporto, Jichang. Então, não tem nada a ver com... Né? O chinês não tem nada a ver com nenhuma língua, até onde eu sei. E assim, tem que tomar cuidado também, porque assim, você vai falar hotel ou você fala até a estação de trem. Tem muitas. Aqui, ó, na cidade de Pequim, eu estou chutando, tá? Mas eu acho que tem umas seis estações de trem. Então, depende para onde você vai. Você tem que ir para aquela certa. Eu vou até dar uma pesquisada e editor, coloca aí para a gente. Quantas estações de trem que tem só aqui na cidade de Pequim. Então, gente, tenha todos, todos os endereços. Não só do hotel, mas também o nome dos aeroportos, estação de trem que você quer ir, em chinês. E também os pontos turísticos. Se vocês não me contratarem, óbvio, né? Tem os pontos turísticos também em chinês. Porque, às vezes, você vai pegar o metrô e tal, você não vai saber falar. Você só aponta para o ponto turístico e a pessoa vai lá, ajuda você a comprar o cartão de metrô e tudo mais. Ela já vai saber quanto que você vai ter que pagar, né? Porque aqui não é um preço fixo, tá? Isso aí vai ser uma outra dica de um outro vídeo. Então, deixe aí nos comentários o que vocês querem saber, quais as suas dúvidas sobre outras características. Porque, olha, gente, tem muita coisa para fazer, falar. Muita coisa para falar. Dica número 4. Utilize símbolos e desenhos. Porque, gente, uma coisa. Mímica, muitas vezes, não funciona aqui, tá bom? Por exemplo, se você vai falar comer, você vai fazer o quê? Comer assim, né? Só que aqui é assim, né? Porque eles comem com o famoso hashi, que o pessoal fala aí no Brasil, mas aqui chama quadser. Tá vendo? Não tem nada a ver. Então, assim, mímica, muitas das vezes, não vai funcionar. Tem gente, por exemplo, que vai pedir a conta, faz assim, né? A conta, o dinheiro. Mas tem que fazer assim, né? Que, apesar da pessoa não escrever mais, é como se estivesse calculando e tal. É isso, assim. Não tem muito o que falar. Uma curiosidade, vou ver até se eu acho. Tem uma camiseta no Taubal, que ela é muito legal. E pra quem vem pra cá, eu acho muito engraçado, porque aí vai ter todos os desenhos necessários pra você conseguir fazer uma viagem. E você, tanto com essa camiseta, nem precisa estar com a camiseta, na verdade, né? Eu vou deixar aqui, ó, esse desenho aqui pra vocês. E depois vocês podem fazer um print e mostrar pra pessoa. Você aumenta ali e fala, ó, isso daqui. Que aí facilita a vida de vocês. Mas lembrem-se, né? Mímica aqui não vai adiantar muito, não. Tem algumas mímicas que são meio que universais. Mas outras pode ser que a pessoa não vai entender. Ou pode ser uma ofensa. Então é bom evitar, tá bom? Dica número 5. Nossa última dica de hoje. Abaixe aplicativos chineses. Um deles, que vai ser muito eficaz pra vocês, é o Didi. Que nada mais é que o Uber chinês. O Didi, gente, vai fazer com que você consiga ir em vários lugares. E ele é legal que dá pra você pegar desde táxi, o Premium e tal, e tal, 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 express. E também até carro de seis lugares. Então ele é bem legal. Tentem já baixar antes de vocês chegarem aqui, porque tem que conectar com o celular e conectar com o cartão de crédito internacional. Então vocês vão receber uma mensagem de confirmação no seu celular. Então é importante que você consiga receber SMS e tal. Ou se vocês forem fazer isso aqui, tenho certeza de ter o roaming, né? Pra conseguir fazer todo esse trâmite. Eu não tenho certeza se vocês conseguiriam fazer com o número de chip já daqui da China. Porque aí tem que ter a questão do cartão de crédito e tal. E acho que por segurança não rola, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês já tentaram. E como que foi, tá bom? Porque eu tenho o meu já há muito tempo. E é tudo em chinês. E é esse aplicativo aqui, ó. Didi Chuxin. Você escreve tudo assim em pinin mesmo, que vocês vão achar. Quem tiver o Alipay, vocês conseguem usar o mini app. Então vocês escrevem o que tá aqui, ó. E vocês conseguem achar lá dentro do aplicativo do Alipay. E é isso, gente. Olha, como eu digo sempre, venha com a mente e o coração aberto. Os chineses sempre vão tentar te ajudar de alguma maneira. Então tenha paciência também, né? Porque eles muitas vezes têm paciência com a gente. Que, né? Tirando eu, mas assim, tô falando nós estrangeiros que viemos aqui pra passear. Às vezes a gente não consegue se comunicar. Então tenha paciência. Tentem se comunicar da melhor maneira possível. É óbvio, né? Sempre com muita educação. Sem alterar a voz. E respirem. Porque vocês conseguindo vir pra cá e usufruir desse Paris que tem uma história, uma cultura milenar. Vocês vão aprender tanta coisa. Mas tanta coisa que eu falo, ó, gente. Não tem quem venha pra China e não sai ileso. A China, sim, muda a vida de qualquer pessoa. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então o que vocês têm que fazer? Curta. Compartilhe. Espalhe todo amor. E nos vemos nos próximos vídeos. Taizê! Tá bom? Tô com a minha colinha aqui, ó. Tá bom? E é isso, gente. Olha. Tchau.